Eu acredito que as coisas que você faz amadurecem no tempo certo e chegam na hora certa, né? O Retratos Fantasmas é hoje conhecido como Retratos Fantasmas, mas eu vinha pensando num filme sobre a ideia da sala de cinema a partir da experiência histórica no centro do Recife. Há muito tempo que eu vinha pensando nisso. Tanto é que se você vê o som ao redor, tem uma sequência no Engenho, onde há uma sala abandonada, uma ruína de uma sala de cinema. O Aquarius tem o Moderno, que hoje é uma loja de eletrodomésticos. Então era uma ideia que já vinha sendo testada, né? De alguma maneira e pensada ao longo de muitos anos. Porque eu realmente acho que a sala de cinema, ela não deixa de ser uma máquina de viagem no tempo, né? Porque se você tem uma sala que tem 70 anos, 80 anos ou 100 anos e você pensa nas milhões de pessoas que já passaram por aquele lugar, ao longo de toda a história do século XX, isso pra mim significa algo. Então acho que o filme, ele vinha sendo muito pensado como uma ideia de cinema e uma ideia de imagem de cinema. Porque eu realmente acho que uma câmera consegue fotografar o tempo. E eu acho que a força do filme e uma das coisas que mais me deu vontade de fazer esse filme foi exatamente essa manipulação do tempo. Às vezes era uma manipulação táctil mesmo. Porque eu mesmo digitalizei minhas fitas, eu mesmo escaneei minhas fotos, então essa coisa de manusear o tempo é uma das coisas que mais me deram energia pra ir atrás desse filme. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos. Filmes de ficção são os melhores documentários. Eu gosto de somar coisas, somar experiências na vida, no trabalho. Eu, por exemplo, fiz filmes de ficção e eu adoro que agora esse filme seja visto como um documentário. Eu gosto de somar as experiências e o streaming deveria ser uma nova maneira, uma nova torneira pra gente ter acesso a imagens do audiovisual. O problema é que o mercado tem uma maneira muito destrutiva de apresentar um novo produto. Toda vez que o mercado apresenta um novo produto, o mercado quer que você jogue fora o velho produto. Então eu quero que os cinemas de rua continuem existindo e que eles sejam, inclusive, objeto de investimento de governos, de prefeituras, como, inclusive, acontece no Recife. O parque é da prefeitura, o São Luís é do governo de Pernambuco, porque são salas de formação, de cultura, de educação. E múltiplas cidades, mundo afora, utilizam espaços de rua, espaços que têm o formato antigo como espaços de formação. O Cine Sessky é um espaço de formação. Isso me parece inteligente. Então, existindo os cinemas de rua e uma rede cada vez mais fortalecida, que eu acho que isso deveria ser um plano de governo no Brasil, como é na França, de investir em espaços de formação, de rua, espaços de convívio, e a chegada do streaming e a coexistência com cinemas comerciais de shopping, que eu particularmente não faz a minha cabeça, mas eu vou às vezes, eu acho que esse é o mundo ideal. Mas é muito ruim quando a maior parte dos cinemas são em salas de shopping, as salas de rua cada vez mais desprestigiadas, e quando o streaming propõe ser o maior de todos, e o maioral e o mais importante, aí eu não gosto. Eu gosto da ideia de meu filme entrar no streaming depois de passar nas salas de cinema. Eu gosto muito da ideia, porque o streaming ocupou uma presença, ocupou um papel muito grande na vida das pessoas no mundo, no Brasil, com certeza. Então é muito bom saber que Aquarius, Som Redor, Retratos Fantásticos, estão no streaming. Mas depois deles percorrerem todas as salas que eles puderam percorrer. É um equilíbrio um tanto... difícil de explicar ou de ensinar, eu acho que não dá para ensinar. Mas é um equilíbrio muito interessante entre o filme ser interessante, do ponto de vista de ser talvez algo que te diverte, mas ao mesmo tempo que tem um ponto de vista muito pessoal e muito verdadeiro, honesto sobre o que o filme está falando. Eu acho que o Retratos Fantásticos tem um ponto de vista muito honesto sobre espaço urbano, sobre a cidade do Recife, que poderia ser talvez adaptável para qualquer outra cidade, mas tem a personalidade do ponto de vista do Recife. E dos filmes que eu já fiz, eu acho que ele tem uma relação muito forte com Aquarius, porque Aquarius é um filme sobre arquivo. A personagem principal é um arquivo, o apartamento dela, os livros, tem um móvel lá especial, a cômoda, que também é um arquivo, parte da história dela. As fotos que abrem o filme. Então acho que tem uma relação muito forte com Aquarius e o Retrato Fantásticos. E eu acho que as pessoas têm captado isso, de alguma maneira. Eu acho que têm tocado as pessoas, porque todos nós temos uma história. Mesmo que depende de cada história de vida, cada família, cada cidade, cada lugar, mas todos nós temos histórias. E tem muita gente que não tem imagens da sua vida. Isso é muito forte. E tem também muita gente que tem imagens da vida, que são acumuladas. O Oscar tem um peso muito grande, que é inegável, né? E ele chama muita atenção, ele é muito chamativo. Mas eu tento ficar bem tranquilo em relação a lembrar do filme que eu fiz, receber os elogios e as demonstrações de prestígio de maneira tranquila, e trabalhar com o filme, divulgar o filme, conversar com as pessoas, como eu estou fazendo aqui. E eu venho viajando com o filme fora do Brasil também, né? E é muito interessante, porque, no final das contas, é um filme sobre o cinema. E é um filme sobre o cinema, não só do fazer cinema, mas também da capacidade que o cinema tem de ser apresentado em lugares públicos. Eu acho que é uma crise recente que veio com a pandemia e com o streaming. Dois golpes que a indústria recebeu, ou se deu, né? Porque o streaming é fruto da própria indústria. Mas aí, como o capitalismo gosta de comer a própria mão quando está com fome, e eu acho que o streaming também entrou nisso como parte dessa autofagia, né? Do capitalismo de se alimentar de si próprio. Eu acho que o Retratos Fantasmas tem sido visto como um filme sobre o cinema. E ele tem se mostrado muito prestigioso lá fora, né? Tem tido uma presença internacional bem grande. E eu acho que eu estou pronto para seguir o filme, acompanhar o filme. e trabalhar para o filme, se assim o filme quiser. Essa foto de Alci Lacerda é dos anos 60, da Praça da Igreja de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Esse é o Hotel Boa Viagem, que era um ponto marcante até a sua demolição na década de 2000. O Hotel Boa Viagem pode ser visto nessas imagens, com Janet Leigh e suas filhas, numa visita ao Recife no início dos anos 60. A praça mudou muito. Eu gosto da ideia de você fotografar uma fantasia, mas desafiar qualquer pessoa a dizer mas isso é mentira, né? É possível fazer o Recife é um filme totalmente mentiroso, mas ele é 100% verdadeiro. Porque quando eu vejo um Papai Noel no nosso verão brasileiro, em dezembro, num engarrafamento, num shopping, é muito engraçado aquilo ali. É uma importação, né, de uma cultura que não é a nossa, né? Será que a gente não poderia ter o nosso próprio Papai Noel? Sei lá, a gente tem o Zé Gotinha, mas não tem o Papai Noel. Nosso próprio Papai Noel, né? Então, eu sempre achei muito engraçado. Aí você coloca num filme e, de repente, no filme faz sentido, mas todo mundo continua vendo o Papai Noel em dezembro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro 42 graus, São Paulo num daqueles dias de alta poluição, com 38 graus, e o Papai Noel lá no Sinal, no Semarco. Recife, claro, na praia o Papai Noel. Então, acho que são elementos, são recortes do que ver num filme, né? E aí você, como cineasta, você vai juntando essas ideias, né? Mas é muito difícil chegar a esse conjunto de ideias, né? É uma das partes mais difíceis de fazer um filme. Bom, em primeiro lugar, há uma combinação no Bacurau entre o Brasil, Inquestionavelmente o Brasil, mas, ao mesmo tempo, existe alguma coisa de cinema ali, do cinema universal, né? A gente filmou com lentes panavismo, que são as lentes do cinema de Hollywood, por exemplo. Mas a locação é o sertão, é o sertão do Nordeste, e a lógica é do Brasil. Mas existe uma lógica também que é do Western e do Thriller meio futurista. Então, aquela combinação, que eu não sei até hoje como deu certo, eu gosto muito e houve uma reação muito forte àquilo. Mas eu acho que também a lógica difícil do Brasil, a lógica da corrução no Brasil, a lógica da violência no Brasil, e tudo isso as pessoas captaram, né? Ah, isso é verdade. Porque uma coisa é você ver essa lógica da violência no jornal nacional, né? É muito, inclusive, deprimente. Mas quando você vê isso reprocessado pelo cinema, e aí o cinema tem a capacidade de fazer uma fantasia em cima disso, tudo isso foi muito interessante, né? Bom, comparado com os anos 90, quando eu me formei e eu queria fazer cinema, e eu ouvia de todo mundo que eu teria que vir pro Rio e São Paulo, e aí de lá pra cá houve um aumento, um fortalecimento do cinema, por exemplo, em Pernambuco, no Ceará, a políticas públicas e até a própria tecnologia, né? Porque nos anos 90 o cinema era cinema, era filme 35 milímetros, laboratório, câmera negativo, e isso não tinha no Nordeste, não tinha em Belo Horizonte também, não tinha em Brasília. E aí com a tecnologia e as políticas públicas, fomos empoderados de certa forma, ganhamos espaço. O Som ao Redor, por exemplo, foi fruto de um... E o filme de Alder Gomes, o Cine Hollywood, foram frutos de cotas, cotas para diretores do Nordeste. Então, esse tipo de coisa empurrou a produção, né? E aí eu acho que a produção brasileira, ela se torna muito mais diversa nos últimos 20 anos. Isso é bom. E 2019 acho que foi um ano muito interessante, né? Com o Bacurau, o Vida Invisível, a Febre da Maia D'Armin. Um equilíbrio entre filmes de prestígio e filmes de mercado, Turma da Mônica, Laços. Muito interessante. Mas aí, claro, o governo Temer já tinha começado a destruição da cultura, o governo Bolsonaro concluiu, e a gente passou por esse período de vergonha, e agora a gente está mais uma vez numa segunda retomada. Ela teve a retomada pós-color, e agora a gente está tendo uma nova retomada. Mas é muito curioso observar e eu falar que na capacidade de se expressar artisticamente, eu acho que o cinema brasileiro está mais diverso. Mas eu já observo que na concentração de dinheiro, principalmente através dos streamers, as séries Netflix, as séries Amazon, elas sempre vêm para as mãos de produtoras do Sudeste. Existe uma lógica de 50 anos atrás que está sendo replicada pelos streamers, não sei se é uma questão de prestígio, não sei, eu não sei explicar. Mas o prestígio artístico não está exatamente na mão dele. Na verdade, está em muitas outras produtoras, isso é muito curioso. Música Legenda Adriana Zanotto